Olá meus amores, a Tia Luz está morrendo de saudades de vocês. E vocês, estão com saudade da escola, dos amiguinhos, das tias? Mas logo, logo vamos estarmos juntos a matar essa saudade. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre um amiguinho. Quem sabe quem é ele? Ele é o círculo. Muito bem, quem acertou. Ele é o círculo. Nós encontramos o círculo em várias coisas no nosso dia a dia. Vamos ver? Olha só, temos uma bola. Quem gosta de bola? Sei que muitos gostam de bola. A nossa bola, ela é bem redondinha. Lembra a forma geométrica do círculo, não é mesmo? Temos também vários carrinhos, que eu sei também que tem vários meninos que gostam de carrinho. No carrinho, nós encontramos a roda do carrinho. Ele também tem o formato de círculo. Encontramos também o círculo em várias coisas dentro de casa. Por exemplo, o copo. O copo que a gente bebe água. Olha só, a boquinha do copo, ela é bem redondinha. Lembra muito o formato do círculo, não é mesmo? Temos também a nossa vasilha, que gostamos de comer algumas coisinhas aqui dentro, que a mamãe entrega para nós, né? Olha, também tem o formato de círculo. Olha que interessante! A tampa da panela da mamãe. É, a tampa da panela da mamãe também tem o formato de círculo. Que legal! Olha outra coisa que a tia achou. Aqui é o relógio. O relógio também, ele é bem redondinho aqui nesse espaço, que lembra também a forma geométrica círculo. Você também pode procurar em casa com a mamãe, com o papai, com seus irmãos, o que que você tem na sua casa que lembra o formato de um círculo. Eu sei que você vai achar muita coisa. Você também vai procurar junto com a mamãe e com o papai várias figurinhas em livro, em revista, que tem o formato de um círculo. Pra quê? É, pra fazer a tarefinha. A tia vai mandar essa tarefinha pra vocês, fazer com a mamãe e com o papai em casa. E nessa tarefinha tem o quê? Tem o círculo. E aqui dentro nós vamos colar as figurinhas que você vai encontrar junto com a mamãe e com o papai. Colar aqui, deixar bem bonito pra tia ver, tá bom? Faça bem caprichado pra tia dar os parabéns. Se você gostou da nossa aulinha, comente no nosso vídeo e até a próxima aula. Beijo!